Boa tarde, mesa diretiva, meus nobres pares, ao público aqui presente, a dona Santa, presidente lá do bairro Vila Rica, a Luciane Weber, obrigado pela vinda, a Carol, que é uma amiga de infância, obrigado pela organização ter vindo hoje e pelo esclarecimento, ao colégio Mendes Gonçalves, é muito bom e importante ver o pessoal dessa idade aí, tão comprometido aí, mexendo com a política já, parabéns. E ao grupo dos motoristas, muito obrigado também pela vinda e pela visita. Já fiz uma indicação, inclusive, vai tramitar a semana que vem, para acompanhamento de enfermeiros junto com vocês nos atendimentos, porque às vezes vocês vão sozinhos e é difícil levar os pacientes aí sozinhos. A guarda municipal que presente, muito boa tarde a todos. Eu recebi muita reclamação durante a semana passada, por causa da chuva, acho que todo mundo aqui recebeu, Então, hoje eu saí andando pela cidade para ver os estragos que ela acabou fazendo em algumas estradas rurais, na Santa Clara 1, Santa Clara 2, Jardim Internacional, na rua Maria Pereira Leite. Então, entrei em contato com o Ferroquini, ele falou que essa semana, ele e a equipe dele já vão estar arrumando nessas estradas e essas ruas aí com problemas. O meu gabinete itinerante, semana passada, foi no Parque Hortência, nos bairros integrados, então eu pego essa semana inteira e vou atrás das demandas feitas no bairro. Essa semana estarei no Jardim Internacional, lá na Casa da Bete, a Avenida Francisco Araújo Azevedo, 180. Vai ser na quinta-feira, inclusive vai ser um feriado, mas político não tem hora, não tem dia, não tem horário, não tem nada. Quem coloca nome à disposição para a política é 24 horas, então vai ser no feriado, agora dia 21, às 19h30, lá na Casa da Bete. Hoje de manhã estive levando demandas também ao nosso secretário de Saúde, o Marcos Rigolon, muitas demandas, muitas reclamações recebi ali na UPA pela demora, e é bem o que o nosso vereador disse aqui, o Claudemir, são dois médicos que atendem lá, então às vezes fica demorado mesmo, mas o que o povo reclama muito é do atendimento da recepção, logo ali que eles chegam, às vezes eles ficam sem informação para passar para a população, e eu estive ali sanando algumas dúvidas com o Marcos, e eu quero agradecer ele e a toda a equipe que sempre me receberam muito bem. Por hoje é só, volto nos cinco minutos, muito obrigado. Volto nos cinco minutos finais, para complementar o que o vereador Claudemir falou sobre a recepção ali da UPA. Eu, graças a Deus, semana passada não precisei ir na UPA, então eu não posso falar o que aconteceu lá. O que a gente faz como vereador é receber a demanda e passar para a pasta competente, que no caso ali a saúde é o Marcos, então foi o que eu fiz. Assim como o nosso, um para-choque da população, tudo que acontece em Guaira é culpa do vereador, assim a maioria fala. Então a recepção da UPA, infelizmente, acaba sendo o para-choque da saúde. É ali que eles vão reclamar, não adianta. Ah, está demorando, onde que a pessoa vai reclamar, se ela está esperando na recepção da UPA? Não tem como, ela vai reclamar na recepção mesmo. Só essas minhas considerações sobre a fala do meu nobre amigo Claudemir aqui, e quero deixar a todos uma boa semana, uma ótima semana. Que Deus abençoe. Agradecer ao Peterson que está aí, que ele me adicionou agora aqui no Instagram, já vi. Fiquem à vontade para adicionar e mandar a demanda para mim pelo Instagram, pelo Facebook, no meu gabinete online 24 horas, tudo bem? Valeu, uma ótima semana a todo mundo. Valeu. Obrigado.